Fala galerinha, estou começando mais um vídeo aqui hoje, eu sou o Fabrício do canal Top Aventura Galera, eu tô aqui, tá gravando agora, essa vez sou eu, vou ver a câmera Galera, eu tô gravando aqui, eu tô aqui com o celular aqui, vocês podem ver a lanterna Porque hoje tá noite, olha aqui Vocês que estão vendo, nós tá trazendo vídeo todo dia para vocês Galera, não se esqueçam de mais vídeos para ter conteúdo para vocês E eu espero que vocês gostem, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e a nós Galera, nós vamos explorar por aqui, né Não se esqueça de se inscrever no canal dele lá, RKE GAMES Gameplay Galera, eu faço vídeo de GTA lá, se vocês quiserem fazer outros vídeos lá, vocês botem no comentário É isso aí, ó Bora pro VED Bora dar uma explorada aqui na casa aqui Bota tua câmera aí na frente, RICK Tô selo aí Tipo uma tomada, que desodorante? Não, não, não Galerinha, eu vou estar trazendo um vídeo aí para vocês De botando fogo com desodorante display E botando aquele em fogo, ligando o ar assim Galera, eu também tô filmando aí, ó Vocês podem ver aqui, troca o canal do meu colega aí, Fabricio Gameplay aí, ó Gameplay, ó Canal do Top Aventura Galerinha, você não sabe, eu acho que eu vou ter Eu vou mudar o nome do meu canal Vou botar Top Aventura, não Vou botar Fabricio alguma coisa FB, BC, alguma coisa assim BS, SB Não tem nada aqui não O meu carro tá começando já FB, BC, algum salvo aí, eu ia tentar tomate aqui, ó Gí Aqui é tomate O que é tomate? Tomate Aqui Aqui Olha, deixa eu ver aqui Não, olha, eu tô tomate Olha aqui, aqui, RICK nós estamos aqui com a nossa arma de... nossa doife a do Rick ali, a minha? não se esqueça de deixar o like aí, compartilhar no facebook com os amigos aí deixar aquele like fortalecido aí, galerinha explora todo cantinho aqui pra vocês, eu nunca trouxe isso aqui pra explora vocês quase me cortei aqui, galerinha que os vidros? um buraco aqui outro buraco qual foi? ings aqui oração nesse sentido dois, dois dois, dois dois,ahl Eita, porra! Porra, porra, porra! Porra! Porra, porra, porra! Porra, porra! O cachorro vai aqui! Olha o dano, bota a câmera no olho do cachorro ali! Para a galerinha ver, olha aqui! Fala! Tem que ter cachorro aqui ó! o que é o que cabe acabei de pisar no salão olha aqui no final eu acho que tem um toalha ali lá de fora tem bomba galera, eu acho que aquela casa ali, ó, é a nossa entrada que a dali é... olha aí, nós vamos fazer um vídeo entrando aqui nessa casa aqui, ó nós vamos fazer um vídeo entrando aqui dentro dessa casa, ó corre, 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 tem gente morando aqui, corre, 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 corre nós vamos atirar, bota a ponta ali pra vocês, eu vou até botar a escada ali botar a escada lá aqui é o nosso clube clube dos youtubers botar a escada aqui só tem mato, só tem mato eu vou entrar aqui nesse matagal aqui, deve ter vários entrai, entrai rique, rique, grava aqui no matagal ai, gente, espia aí cara, gente, espia aqui no pé como vai 해야, vamos fazer ali bom, bom bora, bora... bora, 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 bora... 繡vi or Vamos lá, vamos lá. A dele tem laser Só não dá pra você ver Porque a gente tá com flecha aqui Galerinha A gente tá voltando aqui, galerinha Oi, galerinha Galerinha Não se esquece de fortalecer naquele like Aquele que até aleijado Dança, hein? Galerinha Compartilha esse vídeo aí com todas as pessoas Que vocês conhecem, se inscreve aí No canal que tá chegando vídeo novo todo dia Sistema não só, tô botando vídeo novo Todos os dias, todos os dias Não se esquece de deixar aquele like fortalecido Bora ali no quintal rapidinho que eu já vou finalizar Esse vídeo, hein? Mostrar só esse pedaço aqui E eu vou finalizar com o vídeo, galerinha Aqui, tem até uma plantinha aqui Aqui, galerinha, a casa é uma sombra Galerinha, vou finalizar aqui O vídeo fortalecido aí Pra vocês aí, galerinha Amanhã, daqui a pouco tem vídeo novo aí Vou postar um vídeo novo de GTA aí Pra vocês aí, galerinha Não se esquece de fortalecer aquele like Tchau, galerinha Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê